Bem-vindo ao canal FACAMP. Vamos tratar de um dos assuntos mais importantes do mundo em que vivemos, a produção e o consumo de energia. Vamos começar falando da revolução energética do final do século XIX, a revolução do petróleo e da energia elétrica. Primeiro, é importante lembrar que o petróleo, dentre seus inúmeros usos, pode ser utilizado como óleo combustível, óleo diesel, gasolina, querosene ou gás. Segundo, a energia elétrica pode ser gerada em nitroelétricas ou em termoelétricas. As termoelétricas podem ser movidas a petróleo ou carvão mineral. No século XIX, essas novas fontes e formas de energia, petróleo e energia elétrica, foram gradativamente substituindo o carvão mineral e o carvão vegetal, que naquela época eram as principais fontes de energia para gerar vapor. Petróleo e energia elétrica transformaram a economia e a sociedade do século XX. É verdade, professora. Sem essas grandes transformações no segmento de energia, não seria possível o surgimento da grande empresa industrial, o mesmo vigoroso avanço na indústria de eletrodomésticos, de automóveis ao longo do século XX. Sem esse avanço, também não seria possível o uso crescente de colheitadeiras, tratores e uma série de outras máquinas. Na verdade, toda a construção do nosso modo de vida moderno depende intensamente do uso de energia. As metrópoles iluminadas, os trens, o metrô, os ônibus, tudo isso dependeu dessas grandes transformações. É preciso que a gente tenha essa dimensão em mente. E um dos grandes responsáveis por essa transformação foi o petróleo. No começo do século XX, o petróleo não representava 5% da matriz energética, mas nos anos 70 já passava de mais da metade de todo o consumo de energia. Parte desse consumo, junto com o carvão e com o gás natural, também foi utilizado para produzir energia elétrica, que é responsável por todas aquelas transformações urbanas que eu acabei de mencionar. Professor Zeca falava do aumento do uso do petróleo até os anos 70, justamente quando houve um aumento significativo no preço do barril do petróleo. Isso favoreceu o debate sobre as energias renováveis, eólica, biomassa, solar, hídrica. Ou seja, esse debate surgiu graças a um problema econômico e não ambiental. Em 73, o preço do barril quadruplicou. E com o segundo choque do petróleo, em 79, os preços subiram para mais de 30 dólares. Ficaram 10 vezes maiores do que no início da década. Naquele período, 70% da energia consumida no mundo vinha da indústria do petróleo e gás natural. Com isso, os países tiveram que procurar alternativas econômicas para diminuir a sua dependência. Nos anos 2000, houve um novo impulso à adoção das tecnologias renováveis. Mais uma vez, consequência da elevação dos preços do petróleo. É verdade. Mas, mais recentemente, a questão do meio ambiente também assume um destaque importante. A busca por novas formas de alternativas de energia é resultado dessas transformações econômicas que você acabou de mencionar, mas também do tema do meio ambiente nos últimos anos. Isso fica claro já nos anos 70, com o relatório do Clube de Roma e com a Conferência de Estocolmo, mas é depois dos anos 80 que esses temas ganham um destaque bastante interessante. E, nesse momento, as conferências internacionais, como a Rio 92 e o Protocolo de Kyoto, ganham um destaque internacional e puxam esse debate das fontes alternativas. Pois é. E é por esses e outros motivos que, cada vez mais, países estão buscando suas combinações de fontes de energia alternativa. O Japão e parte da Europa, por exemplo, optaram pelo desenvolvimento da energia nuclear. É um caso interessante, porque a energia nuclear gera pouquíssimos poluentes no seu processo produtivo. Seria uma fonte limpa não fosse o problema com os resíduos, altamente tóxicos e que perduram por séculos. É verdade. E, além dos resíduos, também é preciso considerar os riscos de acidentes como o de Chernobyl, em 86, na antiga União Soviética, e o de Fukushima, em 2011. Esses acidentes trouxeram uma grande pressão política pelo fechamento desse tipo de usinas. A Alemanha, uma das maiores consumidoras de energia nuclear, pretende acabar com o seu uso até 2022. Mas o Japão parece que não tem muitas alternativas e acaba de reeditar o seu programa de energia nuclear. Nos últimos anos, formas de energia alternativa, como a solar e a eólica, ganharam importância. A energia solar tem impacto ambiental pequeno. Ela transforma a energia do sol em eletricidade, utilizando células fotovoltaicas cada vez mais eficientes. Esse processo é limpo e a fonte de energia, o sol, é praticamente inesgotável. Porém, requer, naturalmente, abundância de insolação. E fora isso, o grande problema é o custo. Os equipamentos são caros, apesar da forte redução de preços nos últimos anos. E o caso da eólica? Me parece que a questão da interrupção e da necessidade de complementar ela com outras fontes é relevante, não é? Sim, pois a energia eólica converte a energia mecânica proveniente do vento em energia elétrica. É aí que está a possibilidade de interrupções. Afinal, se não há vento, não há geração de energia. E os ventos são sazonais. Mas é um processo de produção de energia bastante limpo e pode complementar outras fontes renováveis, como a hidrelétrica e a solar. Por exemplo, o regime de ventos pode ser complementar ao regime de chuvas que abastece as barragens. Óbvio, quanto menos venta, maior a probabilidade de chuvas. O vento é maior para a noite, quando não há sol. Percebem? Um projeto que integre essas formas de energias renováveis pode formar um sistema eficiente. É, essas fontes são muito interessantes. Mas penso que nos países onde existe a grande quantidade de rios e a possibilidade de construir barragens, as usinas hidrelétricas ainda são uma opção indispensável. Ela é mais barata, ela é renovável e não omite gás no processo de geração. Ao contrário das termoelétricas, movidas a carvão e gás natural, suas grandes concorrentes. Mas ela tem outros tipos de impacto, não é? O grande problema é o alagamento causado pela barragem. Como elas afetam toda a região no seu entorno, afetam as comunidades ribeirinhas, que são aquelas que vivem nessas regiões, mas também afetam muito a fauna e a flora desse entorno dos rios. A verdade é que todas as fontes de energia têm vantagens e desvantagens. Elas alternam benefícios e custos, seja em termos de eficiência, seja em termos de impactos do meio ambiente. Pois é. Penso que ainda estamos dando só os primeiros passos para que as fontes renováveis possam vir a substituir as fósseis, que são esgotáveis e mais poluidoras. Pois é. O grande desafio é desenvolver energias limpas e que tenham preços competitivos. Já se pode perceber muitos avanços nesses segmentos, mas essas novas fontes ainda dependem muito de estímulos econômicos. Por outro lado, algumas opções baratas, eficientes, mas mais poluidoras, como carvão na China ou gás de xisto nos Estados Unidos, tiveram um grande crescimento nos últimos anos. E isso é preocupante para a questão do meio ambiente. O Brasil planejou sua matriz energética aproveitando seus recursos hídricos. Eles ajudaram o país a construir um sistema elétrico que gera pouco gás carbônico. Mas nos últimos anos, a matriz energética brasileira se alterou significativamente. Hoje, 27% da capacidade de geração de energia energia vem das termoelétricas. Mesmo assim, na comparação com o resto do mundo, nossa matriz energética tem uma grande participação das fontes renováveis. Nossas mais de mil hidrelétricas geram quase 70% da energia elétrica do país. E mais, temos excelentes possibilidades de geração de fontes de energias alternativas. Vejam só, temos um bom regime de ventos, tanto no Nordeste, quanto no extremo sul do país. E a energia solar tem um potencial enorme. O Brasil é um dos países que tem maior insolação do mundo. Aqui em Campinas, por exemplo, temos 300 dias de sol por ano. Países com menor incidência solar, como a Alemanha e Itália, estão realizando programas bem sucedidos de ampliação do uso de energia solar. O que mostra as possibilidades do Brasil. Mas o país está muito atrasado nessa área. Na verdade. Por outro lado, nós somos pioneiros nos programas de biomassa. Nós somos os primeiros a iniciar pesquisas intensas com o Proálcool para o desenvolvimento de combustíveis automotores com biomassa. Hoje, por conta desses programas dos anos 70, nós somos um dos maiores produtores de etanol do mundo. E além disso, as novas usinas, as mais modernas, possuem também incorporadas uma capacidade de produção de energia elétrica. Isso é feito a partir da queima do bagaço de cana, que é um dos resíduos da produção do etanol. E o mesmo pode acontecer em breve com parte dos aterros sanitários, não é? Essa tecnologia de produção de biomassa já tem tecnologia para aterros sanitários, já é utilizada em vários países, inclusive no Brasil. Esse tema da tecnologia, ele é fundamental. Ainda permanecemos hoje um dos grandes produtores de tecnologia e de equipamentos do setor de energia elétrica, tanto para geração, quanto para a transmissão. Todos os maiores produtores mundiais de geradores estão instalados no Brasil. É verdade. E pouca gente sabe que o Brasil também é um grande exportador de componentes aerogeradores. O setor energético é muito importante para dinamizar a indústria de equipamentos, seja para o desenvolvimento de tecnologia, seja para gerar renda e empregos. Não vamos esquecer que com a descoberta do pré-sal, o Brasil em alguns anos poderá estar entre os principais países produtores de petróleo do mundo. Mas apesar disso, precisamos aumentar os esforços na busca de formas de energias renováveis. Cabe a nós aproveitarmos este potencial realizando boas políticas de planejamento e investimento. Mas acho que essa discussão pode ficar para uma outra oportunidade, porque energia, meio ambiente e a geração de empregos são grandes temas e continuaremos a discuti-los.